Olha o canal com a manezinha aí, gente! Já foi eu, já foi eu, oi, vai ver que é aqui na ilha Olha, 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 é todo, vem, 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 vem Já foi eu, já foi eu, oi, vai ver que é aqui na ilha Olha, 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 é todo, vem, vem,via, que é aqui vem Vem, 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 vem aqui na balanha Mas isso não pode brincar, vai trabalhar seu avião Vamos pra lá por verão, é, 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 vem Ode Mato do milho do que botou numa fã na badeira O branco principal dai a com arroz piramitar leon Basta o ronco da linha com arroz piramitar leon Basta o no Ô meus queridos, agora tu curtas e compartilha esse vídeo aí E ajuda a vó a ficar famosa, tá bom? Um abraço pra você, tudo com Deus E não esquece de assistir a lojinha do Desarro de Giel